Então vamos lá? Nada está tão ruim que não possa piorar, né? Os acionistas de IRB amanheceram aí com a notícia realmente muito impactante. Se você me segue lá no Instagram, você já está sabendo da notícia, então arroba o Raul Senna, eu mostrei o fato relevante ali na hora que aconteceu, então me segue lá que normalmente ele chega mais rápido um pouco, porque para subir vídeo demora um pouco. Então, às 10h30 da manhã, a IRB já caía mais de 15% enquanto o mercado subia, o índice Bovespa subia mais de 0,30%. O que aconteceu com o IRB Brasil, dessa vez, novamente a IRB nas notícias do Brasil todo? Então o que aconteceu? A SUSEP, que é o órgão federal responsável por fiscalizar a Superintendência de Seguros Privados do Brasil, que é a fiscalização desses seguros, das seguradoras de modo geral, ela fez ali uma notificação, informou a IRB que a IRB passará por um regime especial de controle, vai dar uma olhada na empresa nos números, porque ela acredita que a IRB não tenha provisões suficientes para lidar com os sinistros. O que é um sinistro? Antes que a gente explicar a resposta da IRB e tudo mais. Um sinistro, então, é o seguinte, se eu faço um seguro para o meu carro, eu vou pagar ali 5 mil por ano, e a seguradora teria que me pagar 80 mil, por exemplo, caso eu bata o meu carro e ele DPT, no jargão popular. Então a seguradora tem que ter esse dinheiro em caixa ali para pagar uma parte dos sinistros, uma parte dos clientes que sinistrarem, que é esse acontecido que eu tento impedir. O seguro você faz para impedir que quando sinistre você perca dinheiro. Então na hora que acontece esse sinistro, a seguradora tem que ter esse dinheiro em caixa para poder me pagar e eu ficar tranquilo. A seguradora não precisa ter 100% do valor dos sinistros de todos os clientes, isso é uma coisa que talvez te assuste um pouco, mas ela precisa ter um valor em caixa que seja o suficiente para cobrir uma porcentagem dos seguros, porque é o tanto que vai sinistrar. No cotidiano tem um número X, uma taxa de sinistro ali, ela precisa ter uma cobertura um pouco maior que essa taxa de sinistros, porque o setor de seguros é lucrativo. Se todo mundo sinistrasse, ele ia ser um prejuízo e toda seguradora ia falir. Então a SUSEP, que é esse órgão, fiscalizador desse tipo de coisa, informou que ele considera que a IRB não tem essas provisões necessárias para lidar com os sinistros dos clientes dela. Os clientes da IRB são seguradoras, então ela não tem dinheiro para lidar com o resseguro dessas empresas, segundo a SUSEP. A IRB comunicou que na verdade ela tem sim esse dinheiro, só que o jeito que ela tem o dinheiro ali, eu vou até ler nas palavras da própria IRB, porque eu acho que fica um pouco melhor para a gente não cometer aqui nenhuma injustiça com a empresa. Então a empresa informou que possui elevada liquidez, mas observou que características técnicas impedem a SUSEP de aceitar os ativos que ela utiliza como provisão. Então ali, ela falou que ela tem os recursos que deve manter para cobrir as obrigações com sinistros, mas que por uma questão contábil, administrativa, não é da mesma forma que a SUSEP considera que ela deveria ter. Agora a pergunta que fica é o seguinte, ok, eu acredito de fato que a IRB seja uma empresa que tenha elevado a liquidez, eu acredito de fato que a IRB tenha esse dinheiro em caixa, mas a questão é a seguinte, por que a IRB, que lida com a SUSEP há sei lá quantos anos, faz um balanço ali, ou informe, faz um informe para a SUSEP que não consta de acordo com as normas da SUSEP? Me parece um erro muito principiante, o que está acontecendo? A governança da IRB realmente parece ter dificuldades graves ali, é um problema, como assim a empresa não poderia ter emitido isso do jeito certo? Há quantos anos a IRB Brasil sabe que ela tem que lidar com a SUSEP? Agora a empresa vai ser investigada em regime especial, pode descobrir mais uma coisinha ali ou outra, e novamente a IRB de novo nas manchetes. Então assim, apesar de eu não achar que isso é um impacto ultra grave para a empresa, me faz novamente questionar se a governança dessa empresa está realmente comprometida com a empresa. A gente é toda hora uma notícia de IRB. Mas eu quero saber de você, você que é acionista, o que você achou disso? Me comenta aqui embaixo que é muito importante para a gente entender a visão dos acionistas referente a isso, porque minha opinião não importa, eu não sou sócio da IRB, não sou cliente da IRB, então assim, acaba que minha opinião não é tão relevante. Eu quero que você me comente aqui a sua opinião como acionista. O que você achou dessa história toda? O que você pensa sobre isso? Se você está gostando da governança da empresa, se você continua achando que tem problemas, o que eu quero saber de você? Então, o vídeo de hoje foi só, o vídeo de agora foi só, talvez hoje tenha mais. Agora vocês vão me ver desligando a câmera porque é um vídeo sem edição.